O PC é uma montanha russa de emoções, em um episódio você acha que tudo terminará em breve com a ascensão de novos poderes, mas no outro fica estabelecido porque não se deve subestimar os mais poderosos. Big Mom mostra um dos poderes mais absurdos da série e Kaido continua onde sempre esteve, no topo da cadeia alimentar. Porém, algo pode ter passado despercebido, um poder oculto ligado à vontade dos D que muitos não conhecem. Quer saber como esses segredos foram revelados? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Mais um episódio do PC, um episódio muito legal, os modólogos de Kaido são simplesmente insanos, mas tem umas coisas que ficaram escondidas, perdidas nas traduções que muitos acabaram deixando passar. E ele fala exatamente sobre o potencial dos poderes do Luffy, um poder ligado diretamente à vontade dos D. Uma dica preciosa para o final da série, então assiste até o final porque está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, se já é escritão da pior geração, dispara o like. E agora com vocês, tudo sobre o One Piece, o E3D3. Vamos lá galera, nosso episódio começa com um pequeno flashback, onde temos o Lau, o Zoro e o Zeus aparecendo logo acima do Sanji, caída em cima do nosso cozinheiro. O Lau sentado casualmente no ombro do Sanji, é a melhor coisa que você vai ver essa semana. O Sanji então pergunta a Zeus por Nami, mas o Zeus se assusta e acaba saindo voando do local. O Lau vai embora, também atrás da Big Mom, e deixa o Zoro aos cuidados de Sanji, dizendo que o Zoro quebrou cerca de 20 a 30 ossos do seu corpo, então o Sanji deveria tratar todos os seus ferimentos. Sanji, contra a gosto, acabou amarrando o Zoro em diversos pedaços de madeira e colocou tantas bandagens nele, que o Zoro ganhou essa forma de uma enorme cruz que já vimos no episódio passado. É só um piso para ter essas coisas mesmo. Mas vamos lá galera, tem muita coisa legal nessa cena aqui do Sanji e do Zoro. O Zoro, ele está dormindo, enquanto o Sanji reclama e luta contra os homens de Kaido. O Sanji então acaba encontrando Kawamatsu e Izo, e eles dizem que Kinemon já foi salvar Momonosuke, então o Sanji não precisa ir para lá. O Zoro acorda de repente e fala para eles irem ajudar as pessoas no palco principal, e depois ele volta a dormir, casualmente dando sugestões e voltando a tirar um cochilo. Mas, convenhamos galera, o Sanji dando carona ao Zoro, que é tão saudável. Se lembrem que também foi o Sanji quem ajudou o Zoro lá no seu lendário momento de nada aconteceu em Thriller Bark. O Zoro levou toda a dor e sofrimento do Luffy, e Sanji era o único ali a testemunhar as consequências e cuidar dele. O Zoro bloqueia momentaneamente o ataque mais poderoso da série, um combinado de dois imperadores, e novamente Sanji é o único responsável por cuidar dele no final. Eu amo isso, é simplesmente brilhante, porque a maioria dos irmãos lutam o tempo todo e tem essa competição entre si, e eles compartilham sim aquele amor fraternal, que no final eles iriam até o inferno um pelo outro, e tudo isso sem nunca admitir. As pessoas precisam entender que Zoro e Sanji são muito melhores que Zoro vs Sanji. O par King e Queen também mostrou uma dinâmica interpessoal bem fraca, um trabalho de equipe e uma organização horrível, como vimos naquela luta contra Marco a Fênix. Eu acho muito legal que essa dinâmica do King e do Queen foi lentamente delineada pelo Oda, já que esta será a razão para sua queda. King foi retratado como alguém bem inteligente e eficaz, que despreza seriamente o Queen, que por outro lado tem falhado, principalmente com seus atos de auto sabotagem, como seu Ice Ori, perdendo o controle da prisão de Oda e agora o salão principal, sem contar aí a sua boca grande. E como King e Queen vão ser certamente os inimigos finais de Sanji e Zoro, não é provável que eles desenvolvam tanta sinergia em tão pouco tempo. Se lembrem que durante o arco do Dave Backfight, o Zoro e o Sanji não funcionavam juntos, eles levavam uma surra ali. E assim que eles engoliram todo o seu orgulho e trabalharam combinados, eles dominaram completamente as batalhas. Mas claro, que para isso o Zoro tem que se recuperar antes. Eu adoro como personagens se regeneram rapidamente depois de comer ou dormir. Lembram quando o Luffy fez crescer seus dentes instantaneamente depois de beber leite? Genial isso aqui. Mas em outro ponto, vamos para o local onde está a Nami. E bom, ela se recusa a fugir porque não consegue perdoar o que Uchi fez ao Tami. Ela está bem convicta aqui e é bom de se ver isso em Nami, hein galera? Considerando que Big Mom está praticamente respirando ali na sua nuca. A Big Mom ainda segue preocupada com o Tami, o que deu tempo para a Uchi conseguir se recuperar daquele ataque brutal de Nami, Big Mom, apenas para ver Nami usando o seu tornado tempo novamente. Porém, Uchi evita esse ataque e acaba agarrando Nami. Ela está prestes a esmagar a Nami com uma cabeçada. Eis que Big Mom então surge, nos brindando com um belo fanservice que somente fãs ferreios da cultura pop japonesa vão perceber. Uma incrível referência a Godzilla que é um dos maiores expoentes aí da cultura japonesa. Quando fundiu Hera, Prometheus e Napoleão, ela formou uma arma parecida com um canhão disparando um novo ataque chamado Maser Cannon. Um feixe poderoso que atravessa o estômago de Uchi. Galera, os canhões Maser são parte integrante do mundo de Godzilla e curiosamente eles foram utilizados pela primeira vez em dois monstros irmãos. Muito legal essas referências, né? E meus amigos, os poderes da Big Mom são realmente absurdos demais para se tancar. Furar a pele de uma zona ancestral sem uso de haki só mostra o quão ofensiva e superior a esta fusão. Não à toa é nomeado como um canhão que oblitera Kaijus. Uchi é nocauteada e por fim Hera é revelada. Napoleão e Prometheus estão muito felizes. Dizem que é o contrário de Zeus. Hera está muito em sintonia com eles. Que Zeus nunca poderia realizar um ataque combinado como o que eles acabaram de fazer. E acaba sendo também revelado o que o Prometheus pediu a Big Mom durante a sua queda. O sortudo pediu uma namorada e cinco minutos depois acabou o mando. Porém a Hera não liga para isso. Não se preocupa com o Prometheus. Ela só obedece a Big Mom. E coitado do Zeus nesses painéis porque ele se vê ignorado pelos seus irmãos. E vê Nami que também se recusa a olhar para ele porque ainda está com raiva por ele ter abandonado ela. Big Mom então nota Zeus que pede desculpas a Mama. E diz que está feliz em ver que agora eles seriam quatro homens. Mas mais uma vez acaba recusado por Big Mom que diz que não precisa mais de Zeus. E vocês sabem aonde isto vai parar. Com o Nami recebendo Zeus definitivamente como power up no fim do arco. Mas vamos para outro ponto. O ápice do episódio. No telhado de Yonigashima. Sem dúvidas esse episódio foi primoroso por uma única coisa. Os monólogos de Kaido que são absurdamente bem construídos. E passam a sensação de solidão do que é ser a criatura mais forte do mundo. E não ter nada a sua frente capaz de o superar. Várias cenas estendidas aqui em relação ao mangá tornam tudo melhor. Luffy levando diversos golpes. Mas depois do último vemos Kaido em sua forma humano, sozinho e ofegante. Ele diz que sabia que ia acabar assim desde o início. Que Luffy conseguiu uma nova arma e ficou arrogante. Faz muito tempo que ele não ficava tão ansioso. Mas ele apenas cometeu mais um erro. Ele deveria ter cortado a cabeça do Luffy e declarado a vitória definitiva. Se ele não provar isso a fé dos outros em Luffy nunca terminará. Em uma cena épica vemos Luffy inconsciente caindo de oligashime. Uau galera! Esses últimos momentos me pegaram desprevenido. Mesmo eu já tendo visto isto no mangá. Eu não lembrava que isto acontecia agora. E esse episódio conseguiu deixar isto mais misterioso. Inserindo um breve riso no rosto do Luffy antes dele ser acertado. Fazendo parecer que ele desviou. Então eu realmente não esperava por essa cena e foi muito legal. Essa cena tem muita coisa galera. Primeiro vale destacar algo incrível ligado a todo esse discurso de Kaido. E isso aqui só é possível ver pelo mangá japonês. Que nos diz algo sobre um diálogo em particular que revela os limites da força de Luffy. Esse episódio aqui aborda o capítulo 1012 e 1013. Porém o capítulo 1011. Mesmo a tradução oficial da Vis em inglês. Deixou algo muito interessante de lado. Na versão final Kaido diz a Luffy que quanto mais precária a situação mais ele ri. Só que eles ignoraram algo muito importante na tradução. Tem mais um fragmento nesse diálogo. Kaido diz e quanto mais você ri mais você. Kaido insinuando aqui que se o Luffy e a vontade dos de continuar rindo. Algo vai acontecer. E qual a parte legal aqui galera? Saíram alguns capítulos extras enquanto One Piece estava em hiato. Chamados Road to Love Tale. E nele temos a confirmação de que essa tradução é real. Ali Oda escreveu nos rascunhos de Luffy. Que quanto mais ele ri mais forte ele fica. Ou seja o potencial de Luffy é ilimitado. Dependendo apenas de quanto ele sorri em uma luta. E quando você liga isso a vontade dos de... Isso é insano né galera? Para quem já acompanha o mangá. Está lá na frente da história. Sabe o porquê disso. E para quem só vê o anime logo vai compreender como o potencial do Luffy é infinito. E esse é um poder oculto da vontade dos de... Outra coisa. Eu gosto como o Kaido quebra aqui o tropo shonen né? Ele também derrotou pelo menos aí 12 ataques nomeados de personagens diferentes. Ele tem lutado sem parar por quase 30 episódios. E ele é simplesmente um monstro total. Eu gosto de ver Kaido emocional aqui. Triste porque o Luffy não conseguiu dar uma boa luta para ele. O que as pessoas esquecem um pouco de Kaido. É que ele tem uma relação muito estranha com a morte. Isto o fascina. Então enquanto as pessoas pensavam que Kaido era apenas um saco de pancadas. Para as bainhas vermelhas e mesmo super novas. Na verdade ele estava apenas levando os ataques de frente. Porque estava genuinamente curioso. Para ver se alguns desses ataques poderiam representar qualquer tipo de ameaça letal para ele. Eu acho que apenas se esquivar e nocautear seus inimigos com golpe. Não iria satisfazer a sua curiosidade. Ele realmente queria ver o que significava a raiva dos samurais e essa nova geração. E se suas habilidades poderiam realmente levá-lo a morte. E com base no que vimos no seu passado. Sabemos que Kaido não se opõe a morrer. Mas apenas se certas condições foram atendidas aí para sua morte. Algo que lhe dê uma morte épica. Eu acho que Kaido é muito mais complexo e problemático do que pensamos. É assim que se parece a criatura mais forte do mundo. E para ser sincero. Esse é um episódio até de redenção. Depois de fazer Big Mom voltar a ser o que era. Fico aliviado que Kaido venceu o Luffy. Eu nunca gostei muito da ideia de o Luffy vencer o Kaido tão rapidamente. E desde que testemunhei a introdução dessa camada divina do dragão. Eu entendo que Luffy tem que vencê-lo pelo bem da história. Mas também estou feliz que Oda esteja dificultando as coisas para o chapéu de palha. Então é isso meus amigos. Se lembrem que existe um poder oculto ligado ao Luffy. Quanto mais ele ri, mais forte ele fica. Fato confirmado aí pelos rascunhos do Oda que foram lançados. E isso se liga diretamente a vontade dos D. Afinal o que eles fazem quando encaram a morte? Eles sorriam. Ou seja, quando o Luffy achar alguém que pode realmente matá-lo. Ele vai sorrir e ficar mais forte. É um poder completamente ilimitado. Isso obviamente para o Luffy funciona muito bem. Porque ele sempre está empolgado nas batalhas. Sempre sorrindo. Sempre convicto de que vai vencer. Esse é o poder oculto da vontade dos D. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um likezão. Compartilha com os amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.